E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre e para quem não me conhece, bem-vindo ao canal Eureka! No vídeo de hoje, como vocês já viram na thumb, vamos falar sobre este carinha aqui, que é um fone de ouvido Bluetooth da marca X Maui. É um dos parceiros aqui do canal. Até então, eles só tinham me mandado esses dois daqui, que são fones com fio. Tá? Então, esses daqui eu consigo mostrar para vocês como que funciona, né? Vou tirar aqui o meu chroma aqui. Tá vendo aqui? Esse daqui, inclusive, esse verde, ele é um fone que tem um imã aqui atrás, é o G20, é um fone bem bacana, eu gostei bastante. Os dois são gamer, tá? E esse daqui, ele tem esse headset sem aquele arco que incomoda, que inclusive é o que eu estou usando agora para fazer o vídeo para vocês. Tá bom? Eu vou deixar o... Já deixei aqui o card dos dois aqui para vocês, né? Já deixei aqui em cima, em cada um deles, o card para vocês assistirem. Mas vamos lá, sem mais delongas. Vamos ver agora, primeiro, o que tem disponível desse fone, ó. Esse fone é o fone T2, tá? Ele tem, até diz aqui, a propaganda, ó, são 10 minutos de carga, ele oferece 30 minutos de música, tá? Tem em várias cores esse produto, tá? É branco, rosa, azul, roxo. Então, vamos ver aqui, ó, esse é o preto, tá? Aqui é o azulzinho, que inclusive acho que é esse daqui, tá? Que eles mandaram para a gente, se eu não me engano, tá? Na verdade, esse é o branco. Esse aqui é o rosa, azul, aqui é o roxo, tá? Ele diz também que tem aí uma boa sincronia aí para games e tal, Bluetooth 5.1, redução de ruído, tá? Touch Operation, que seria esse botãozinho aqui do lado, tá? E 25 horas de música, né? E aqui a caixinha, que é essa caixinha aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o unboxing dele primeiro. E aí, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Ele vem nessa caixinha. Diferente daqueles lá, ele não tem essa alcinha em cima, né? Então, para a lojista, por exemplo, já não dá para pendurar, tá? Mas ele é uma caixinha, aqueles estojinhos assim, ó, tá vendo? Que abre assim. Então, vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Ele vem aqui dentro, tá? Como eu falei, esse daqui é o branco, só que com o desenho em roxo, né? O que vem aqui dentro? Bem simples, tá? Vem uma armadurinha aqui, né? De papel. Vem um cabinho tipo C, tá? Conectorzinho tipo C. Ele é um conectorzinho bem, né? Um cabinho bem curtinho, na verdade. Que é só para carregamento mesmo, bem curtinho. Tá? Tem aqui, o quê? Uns 20 centímetros, 30 centímetros no máximo. E é isso. Um certificadinho, tá? Nem manual acompanha. Tá? Bem simplesinho mesmo. Tá? Vamos lá ver como é que funciona. É o primeiro fone Bluetooth que eles me encaminham. Eu vou fazer... Esse aqui é mais um unboxing e mostrar para vocês como é que ele é, o tamanho, né? E tudo mais. Mas depois eu vou fazer um outro vídeo depois do teste, tá? Para vocês verem como que ele é, tá? Então, ó. Ele é daquele tipo meio de iPhone, né? Que ele tem aquele... Tem gente que chama de chuveirinho, né? Tem o botãozinho aqui atrás. Ah, ele não é botão. Ele é só sensível pelo jeito. Então, vamos lá. Ah, ele tem um plastiquinho aqui embaixo, ó. De proteção. Ó. De proteção. Deixa eu colocar ele aqui. Ah, já acendeu a luzinha. Ó. Tá vendo? Essa luzinha aqui, ó. Uma luzinha verde. Eu tenho aqui também. Tá? O estojinho, ele é carregável também. Depois que você coloca, ele acende essas luzinhas. Deixa eu tentar diminuir um pouco a claridade aqui. Ele tem umas luzinhas aqui em cima, ó. Tá? Acho que deu para ver, né? Então, vamos lá. Vou tirar esse fone aqui. Colocar ele no ouvido. Ele encaixa bem. É bem levinho, tá? Não incomoda. Encaixa bem, tá? É aquele esqueminha meio chuveirinho mesmo. Tá? Eu prefiro esses fones assim, né? Que tem essa borrachinha. Mas tem bastante gente que prefere deste daqui. Vamos lá. Eu vou ligar aqui o Bluetooth do meu celular. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa já. Apareceu aqui um BT. Acho que deve ser esse cara aqui. Vamos ver. É isso mesmo. Tá? Então, ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. BT. Tá? Ele veio com 50% de bateria. Vou colocar uma música aqui para eu ouvir. Falar para vocês o que eu estou achando aqui do som. Tá? Tenho aqui um Amazon Music. Só para eu te falar. Não vou colocar... Não tenho como eu mostrar para vocês. Ele é só... É, ó. Ele é só tocando, ó. Ele já... Já deu o play. Olha. É um som bom. Bem nítido. Tá? Bem... O grave dele até bem encorpado. Apesar de ele não conseguir passar tanto esse grave. Acho que isso que eu não gosto tanto nesses fones. Que não entram, né? No ouvido. Mas, em compensação, você consegue escutar um pouco mais o ambiente externo. Tá? Até é mais seguro. Se você usa ele na rua ou alguma coisa assim. Sobre o estojinho. Gostei. Parece um plástico. É plástico, mas é de boa qualidade. Ele é transparentinho, né? Isso dá uma graça. Ele tem esse desenhinho. O preto, deixa eu ver. O preço também, ele tem... Ele é plástico, tá vendo? Em volta. Ele deve ser bem semelhante a esse. Porém, a parte de dentro é preta. Então, minhas considerações finais. Gostei, tá? Do fone. Gostei do estojinho. Acho que... Pela construção e o tempo que eles prometem. Pelo preço. Eu acho que é um... Um fone uma opção bem interessante. Tá? Pode ser uma opção bem interessante. E é isso, gente. Vou deixar o link aqui de compra desse produto. Onde vocês encontram aqui na descrição. Ele é da empresa... É... Da Mowie. E também da Plexstone. É a mesma empresa. É o mesmo grupo. Tá? Vou deixar aqui na descrição. Vou deixar também na descrição o link desses outros dois fones aqui. Pra vocês darem uma olhada. Vou te falar que se tem a mesma qualidade. Se tiver a mesma qualidade desses dois aqui, ó. É muito bom. Tá? Muito bom. Eu estou usando com bastante frequência esse daqui. Vocês estão até ouvindo aí o áudio. Esse daqui também. Quando eu vou fazer minhas gravações externas. Eu uso. Ele tem um prolongador aí. De um... Acho que mais uns 20 centímetros. Alguma coisa assim. 80 centímetros. Não lembro agora. É... Tem mais um prolongador de... Na verdade ele fica com um cabo de um metro e tanto. Tá? Ele fica bem grande o cabo. Tá? Eu não estou com ele aqui agora. Mas dá uma olhada lá. Eu deixei tudo especificado no vídeo. Que eu vou deixar na descrição também. Tá bom? Logo, logo. Eu vou trazer para vocês também. Eu comprei esse foninho aqui, ó. Que é aquele foninho que todo mundo vê por aí, né? Que até é bem parecido o fone com esse aqui que eu mostrei. Porém, esse aqui é aquele bem chinesinho. Um baratinho. Eu comprei ele para fazer um teste. Fazer um review também. Para eu trazer para vocês. Se você não quiser perder esse vídeo e vários outros que a gente traz aqui no canal. Se inscreva no canal. Dá seu joinha. Que isso ajuda muito. Tá? Para que o YouTube entenda que a gente está fazendo um trabalho bacana. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e... Tchau! Tchau!